E no nosso curso de desenho e pintura, nós desenharemos paisagens do Recife, desenharemos estátuas em igrejas e desenharemos também arquitetura, detalhes, plantas. Essa é a nossa base, aqui na frente do Chico, olha só, Chico Science, e aqui onde existiu antigamente a Casa da Moeda, nesse local. Essa é a nossa base, aqui nós teremos o uso de banheiros, teremos também um cafezinho, uma aguinha, e sairemos pela cidade no Elmo. Estamos ali com os prédios do Recife, essa rua lindíssima que é a Rua da Moeda, vamos desenhar muitas coisas aqui, e teremos também retrato e objetos e plantas, enfim, venha participar do nosso curso de desenho e pintura, e nossa base aqui, iniciando, não é, as quartas-feiras, sempre as quartas-feiras, aqui na Rua da Moeda.